Fala senhores, let's get it on follow me because... Isso, em Chico e Trust. Estamos na motosprint novamente, hoje com o review do macacão Aspide, da Inese. Olha que luxo, fica tranquilo, acompanha. Filhos, na loja temos duas cores à disposição, branco e preto. No preto, alguns dentales em cinza, frisos em branco, detalhes pequenos, né? Se liga nesse arai luxo. E é o seguinte, o preto, apesar de esquentar mais, se você não faz muitas higienizações, não limpa com tanta frequência o macacão, ele aparenta um pouco menos a sujeira. Então esse é bem legal do preto. Certo, agora vem para o banco, filho. Detalhes em branco, o cinza um pouco mais escuro e frisos vermelhos. Olha esse arai, filho. Eu gosto do branco pelo seguinte, eu sempre sinto o macacão mais macio no couro branco. Só que a desvantagem é que você vai ter que limpar um pouco mais, porque branco você sabe, né? De olhar sujo. Além do design luxo da Dainese, se liga na exclusividade de alguns itens e nos pontos positivos. Proteção em alumínio, pressurizada, então dá esse efeito bem legal no couro, bem justo. Exclusivo da Dainese. Couro perfurado, que ajuda bastante a evitar o calor e o conforto também. Elastano, quase o macacão inteiro, tá vendo? Isso aqui ajuda muito na mobilidade em cima da moto e no conforto também. Então você consegue ter bastante movimento. Outro ponto forte, costura dupla. Apesar de você estar vendo uma só aqui, ela é dupla. Forro removível, muito bom, ajuda na limpeza e higienização. Então você foi pra um rolê, foi pra pista, suou, tira, lava separado, ajuda bastante. Outro ponto muito forte da Dainese é a proteção anatômica. Então é bem anatômico, você veste na perna e ela fica perfeita. Veio, impressionante o conforto do macacão em cima da moto. Ele em pé, ele é desconfortável, mas quando você sobe aqui, parece que você tá sem macacão de novo. Tipo, a abertura da perna é muito legal, deixa você trabalhar bem à vontade. Braço, ângulo de braço, você trabalha muito bem. E ele veste justo, parece um smoke. Então assim, muito legal, macacão muito legal mesmo. Além de bonito, né? Então eu posso aí culminar o bonito, conforto, segurança e proteção. Bem legal mesmo, tá? Mas em pé, fora da moto, ele é bem desconfortável. Olha isso aqui, olha. Olha a abertura que me dá na perna e no braço, pra fazer a continuação. Sabe aquela continuação que eu gosto? Show, show. Excelente. Da Inési, da Deise ou Denise? Hum? Da Inési, né? Aspede. Esse foi o review. Espero que você tenha gostado. Achei um luxo. Eu confesso que embaralhei. Esse macacão tava 6, agora tá 3,990. Outra coisa, sei que tem uma galera gigante que me acompanha de Curitiba e tal, principalmente do Sul. Entra no site, tem dois endereços. www.motosprint.com.br Vai lá imediatamente. Tá certo? Filhos! Espero que vocês tenham gostado. Review da Inési Aspede. É isso. We trust.